Música Podem até deixar-me sem comer Mas eu não mudo de opinião Aqui do morro eu não saio não A favela é um outro mundo gente, uma outra visão de mundo Cada viela dessa tem uma história, cada viela dessa tem um segredo A história real é a soma da história das pessoas, de cada um É a experiência de cada um Mas infelizmente a gente vive num mundo que é só a história dos livros Isso passa como verdade real e absoluta E dentro da favela isso encola muito Existem histórias pitorescas aqui da igreja que mexem com o imaginário social Já viu coisa? Já viu coisa? Música O mundo chega pro pessoal da favela e diz assim Você não é capaz E a capoeira ele faz com que o jovem acredite em si mesmo Ele possa chegar dentro do mercado de trabalho e falar Eu sou capaz Hoje nós temos um grupo, o Centro Cultural de Capoeira Ventre Líder E a gente continua desse trabalho Tô me tocando pra frente Eu sou capaz 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 Eu sou capaz